Amigo O que eu sou é a nossa vida A busca do suor do dia a dia eu tô aí na correria Eu espero horas, eu não me jogo, eu preciso escolher Estou coletando horas pra fazer o que eu gosto de fazer E não encarar o medo, mas não encarar o medo Amigo 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 Isso não se esqueça da regras O que me sou é a nossa vida Amigo 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 O que me sou é a nossa vida E Ni que nem tem o que te fala com você, é a minha menção Falta de uma consciência, uma coisa, só imaginação É divina, criada, compara com aquela loja Mas ninguém muda, ninguém muda É uma toque, eu sinto, eu não procuro, eu respiro Isso não se resume a regras, o que ressoa, o que ressoa é nossa vida É uma toque, eu sinto, eu não procuro, eu vou rir Isso não se resume a regras, o que ressoa, o que ressoa é nossa vida Minha alma toque no sinto É uma toque, eu não procuro, eu respiro Então, isso não se resume a regras, o que ressoa é nossa vida Minha alma toque no sinto O que ressoa é nossa vida Tchau, tchau